E o número de casos de dengue caiu 51% este ano de acordo com o novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Da redação, quem traz os dados pra gente é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia, bom dia a todos. Este ano foram notificados 9.425 casos da doença, enquanto que no mesmo período do ano passado foram 19 mil ocorrências. Este ano, 13 pessoas morreram em decorrência da dengue e 3 casos ainda estão sendo investigados. No ano passado, foram 23 mortes. Mesmo com as reduções, 40 cidades apresentam alta incidência da doença. As que mais apresentam casos são Natal, com 1.912, Caicó, com 1.029 e Parelhas, com 788 casos. Parnamirim, Mossoró e Rafael Fernandes aparecem na sequência. Aqui em Natal, dados dos meses de janeiro a julho deste ano, mostram que o índice de infestação predial chegou ao percentual de 4,1%, considerado de alto risco de transmissão da doença. Entre os fatores favoráveis ao desenvolvimento da dengue, está o número de casas fechadas e que não receberam a visita dos agentes de endemias. Dos 340 mil imóveis da cidade, 18,7% estão fechados. Os dados são do Centro de Controle de Zoonoses de Natal. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. Zânia, dengue sempre um alerta, né? É, mas o problema maior não é dengue em si, é o tal do mosquitinho, Aedes aegypti. Quando a primeira epidemia de dengue surgiu há pouco mais de 15 anos, o nome era até difícil, Aedes aegypti, Aedes aegypti, ficar naquele negócio que é o mosquito transmissor, o vetor da dengue. Teve a primeira epidemia, dengue 1, 5, 6 anos depois, dengue 2, dengue 3, chegou a 4 e não existe dengue 5. Mas o mosquito, ele não transmite apenas dengue, ele transmite também febre amarela, no Brasil existe monitoramento, vacina e tal para a febre amarela. E tem agora uma nova doença, semelhada a febre amarela e a dengue, tão perigosa, ou mais porque não tem as vacinas, nem o processo natural de imunização que as gerações adquirem, que é um nomezinho meio difícil, não sei o que lá. Essa doençazinha, ela precisa ser evitada e a ciência já está evoluindo. Aqui mesmo no Brasil, já existem mosquitos criados em laboratório, que estão sendo colocados em pontos estratégicos do país e na cruza desses mosquitos de laboratório com os mosquitos naturais, se elimina aquela capacidade que o mosquito tem de se reproduzir de uma maneira tão comprometedora como ele se reproduz, gerando esses casos aí de surtos e de epidemia, não apenas de dengue, insisto, mas também de outras doenças transmitidas pelo mosquito. O importante nesse momento é consolidar na prática a execução desse projeto, dessa cruza do mosquito de laboratório com o mosquito natural para evitar ele, o mosquito, que continue sendo esse vetor de muitas doenças extremamente perigosas para países tropicais como o Brasil.